Quer a Praia dos Seixas, o Shopping e tudo o que você gosta bem pertinho? Então seu AP tem que ser no novo lançamento da MRV, bem aqui na região do Quadramares. Jardim da Costa, dois quartos, lazer completo e equipado, energia solar e muito mais inovações pra você. E tudo isso com entrada em até 60 vezes, mensais a partir de R$ 299 e super descontos de até R$ 21 mil do programa do governo. Ligue já! MRV, 4 mil e 4, 9 mil. MRV, 4 mil e 5 mil.